Oi Oi Eu tava ali fora Seitado ali Eu tava pensando É, você sabe tocar aquela música do Do Creedence Rewarding Me Viable Have you ever seen the Ray? Ah, essa daí eu sei Mano, mas eu não sou de Xbox pra tocar essas músicas Como que você fez isso? Vai tocar essa música Então Amém. 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 Amém.